Mari, conta um pouquinho dessa história pra gente É, eu tô vendo aí muita gente falando, né Grazi? Sobre retorno, que demora pra ter o retorno Sobre valores E assim, quando eu comecei na minha cidade Realmente não tinha nada Não tinha produto Eu tinha que comprar produto em São Paulo Pela internet Ninguém conhecia fibra praticamente na minha cidade E foi muito difícil Eu perdia muito produto Eu tinha muito descolamento Era horrível, horrível Gente, é porque acho que não tem como eu colocar a foto A unha aqui, né Aquela, né Mas isso não E assim, quando Tem sim, eu já consegui Gente, olha a unha da Mari Como era antes Tá dando pra ver? Dá Tá? Gente, olha a unha da Mari como era antes E olha como é que ficou depois Pode continuar, Mari E era uma dificuldade Porque as pessoas tinham muita rejeição também, né Em questão de alongamento Porque tinha muita gente fazendo de qualquer jeito E aí todo mundo Ah, não vou fazer isso porque estraga a unha Porque fica... E cola E eu passei por todas essas fases De descolamento De quebra De curvatura Tudo E aí o que eu fiz? Nesse um ano Eu comecei a me programar Pra fazer o curso com você Gente, um ano! As meninas têm três meses Quatro meses Cinco meses Fica doida pra desistir, gente Já quer desistir porque não tem retorno E aí o que eu fiz? Eu comecei a juntar dinheiro E assim, foi um investimento alto Lógico, né Mas foi o que mudou a minha profissão Totalmente Apesar de eu já tinha feito vários cursos online Mas foi o divisor de águas Foi o que eu realmente precisava E minha agenda hoje Eu já não atendo mais clientes novas Porque as manutenções já ocupam toda a minha agenda Eu dispenso duas, três clientes por dia Olha aí, gente E a minha unha é a unha mais cara da cidade Minha cidade não é tão pequena Tem mais de 750 mil habitantes E eu dispenso o cliente Porque eu não consigo atender a demanda E é 200 reais a aplicação Da tradicional Ah, isso Tá vendo? Pois é, né Como é que são as coisas? Tem quanto tempo que você fez o curso, Mari? Comigo Vamos colocar assim Agosto de 2018 Eu fiz o curso Caramba! Dois anos, né? Um ano e pouco, né? É, vai fazer dois anos Caramba! Olha só, cara Como é que mudou Nossa! Tipo, se eu for colocar na ponta da caneta Eu não tenho muito tempo Não Não Porque, pô Eu tenho quase 15 anos de profissão, cara É E é o que eu falo É você não desistir É você investir em conhecimento Não adianta você As meninas, quando eu dou curso Fala Ah, eu aprendi a fazer olhando no YouTube e tal Gente, é ótimo você assistir um vídeo Tipo, eu mesmo que assisto Até hoje assisto todos os vídeos Mas você fazer um curso Você se profissionalizar É outra realidade É outra realidade Com certeza Você se sente insegura Hoje eu não tenho problema de descolamento Quebrar Geralmente quando a cliente não tem muito cuidado Que quebram a unha Mas eu não tenho problema com descolamento Eu não tenho problemas com infiltração Nossa, infiltração é uma coisa que praticamente hoje não acontece no meu trabalho Mas é conhecimento Tudo é conhecimento Hoje eu tenho retorno do que eu investi há um ano atrás Quando eu fui fazer o curso Exatamente É o que eu tô falando com elas Que é como se fosse uma poupança, né? Isso Você vai depositando pra você colher lá na frente E as meninas elas querem um resultado tipo na hora E a grande maioria que eu vejo Assim, tem medo de investir em curso Tem medo de investir em um bom material Então elas querem trabalhar sem curso Elas querem trabalhar com o pior material que tem O mais barato que tem O pior Mas elas querem retorno Elas querem retorno rápido Elas querem que a cliente é rápida Elas não querem ter problemas, né? Exatamente Então é investir mesmo É encarar Entendeu? É como se você tivesse Quebrado uma empresa Ido lá no fundo do poço E recomeçado Tipo assim Vou investir todos Por exemplo Quando você abre uma empresa Você não tem noção se vai dar certo Quando você casa Quando você começa a namorar Quando você casa Você não tem 100% de certeza Se vai dar certo Né? Mas é um Você coloca como se fosse Como é que eu vou explicar? Você aposta as suas fichas naquilo ali Exatamente Você aposta as suas fichas naquilo ali Ninguém casa pra separar, né? Ninguém abre uma empresa pra fechar Então é investir mesmo Investir, não Vou dar tudo que eu tenho aqui E eu vou encarar Só que aquilo Tem muita gente que tem determinação Que tem foco Tem outras que não tem É muita pergunta, né? Como que a gente faz pra conseguir cliente? Como que eu faço pra conseguir cliente? É aquilo que você falou Se você não faz um trabalho bem feito Você pode Eu vejo muitas vezes Pegam fotos minhas Postam no Instagram Mas a realidade não é aquela ali Então você vai conseguir cliente Não é ali só no Instagram Não É a sua cliente Eu por dia Hoje mesmo Teve duas clientes minhas Que me ligaram Pra eu conseguir horário Pra duas amigas Eu não tenho condições Mais de atender Não tenho condições de pegar mais Senão eu não vou conseguir Fazer as manutenções Ou seja O trabalho bem feito Vai ser divulgado Pela boca das suas clientes Exatamente Eu não comecei minha agenda Com três clientes por dia Quatro clientes Eu começava uma por semana Exatamente É o que eu tô falando É melhor você ter Uma, duas, três clientes Fixas ali com você Fazendo da forma correta Do que você ter dez clientes Cobrando 60 reais Num alongamento Tendo problema com descolamento Tendo problema de tração Cliente voltando Enfim Então Melhor você trabalhar da forma certa Ter menos cliente Investir naquelas clientes Que você tem Oferecer um bom trabalho Oferecer uma qualidade Porque elas vão te trazer Outros clientes E eu tenho clientes Que estão comigo Desde quando eu comecei Agora em julho Faz três anos Que eu comecei E eu tenho cliente Que tá comigo há três anos Que tá comigo até hoje E assim Foi acompanhando O meu progresso Foi acompanhando Tudo que eu passei E eu posto sempre Minhas fotos Assim Quem era Mari Três anos atrás Quem é Mari hoje E não foi Não foi fácil De jeito Não é fácil E hoje assim Eu não sei você Porque eu às vezes De vez em quando Eu paro pra pensar Assim Quando eu iniciei Os problemas Que eu tinha Nossa Qual a sensação Que você tem Assim Hoje Quando você para Pra pensar Hoje eu acho Que pra quem tá Começando agora Eu acho Que tá muito mais fácil Não tô falando Financeiramente não E hoje tem muito Mais recurso Hoje você tem Tem material Hoje você tem Marcas Várias marcas No mercado Hoje é muito mais Acessível Você trabalhar Com alongamento Tem muito mais tempo Que eu A gente sabe A dificuldade que era Aqui mesmo Na minha cidade Não achava De jeito nenhum Não achava fibra Não achava gel Aqui Eu lembro Eu lembro que Na época mesmo O único gel Que existia Que era X e D Depois veio Que era gel Então assim Mas eu não tinha Essa noção De produtos De qualidade Eu comecei Buscando E buscando E comprava Era um absurdo Porque eu pagava Frete pra comprar Produto Não tinha como Estocar Uma grande quantidade De produtos Porque eu tava Começando Eu tava Desempregada Na época E aí Foi muito difícil Não tinha esses Acessos a vídeo A internet O Instagram Ainda tava começando Então Não foi assim Tipo Ah, eu comecei Um mês Eu virei Mário Cedrais E tava bombando Em Feira de Santana Não Muito legal, cara Mas é É muito gratificante Você olhar pra trás E você ver Que você construiu A sua história Quanto você subiu Tipo É muito É tipo Parece que é surreal Assim Quando você olha pra trás Você fala Cara Quem diria Que eu comecei lá atrás Porque Por exemplo Chegou uma fase Assim Que eu tinha Tanto problema Que a minha mãe Chegou a falar Uma época Pra mim Assim Graças Por que você não Volta pra enfermagem Tipo assim Porque ela viu Que tipo assim Cara Ela não leva jeito Pra isso E ela tá tentando 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 Todas as formas Mas ela não leva jeito Pra isso Falei Não Eu vou Eu vou conseguir Eu ficava olhando A unha das meninas Falei Gente Ela consegue Por que eu não vou conseguir Eu não tenho Muito problema mental Outra coisa É que eu acho Que você era Eu tenho esse mesmo pensamento Uma vez perguntaram pra mim Você nunca pensou Em desistir Eu falei Pensava assim Porque não Eu pensava assim Eu tô fazendo algo errado Eu tenho que mudar Porque o que eu tô fazendo Não está certo Ah não vou mais Eu não quero saber Eu vou desistir Eu nunca Nunca cheguei a esse ponto De falar assim Não Não quero mais fazer Eu vou desistir Não quero isso pra mim É claro não Eu sei que eu tô no caminho certo Eu só preciso mudar O que tá dando errado Pronto Eu quero falar A gente precisa ter determinação Eu sou muito Eu sou muito assim Eu sou muito perfeccionista Eu acho que isso me atrapalha um pouco Mas eu sou muito determinada Naquilo que eu quero Então assim Se eu falar que eu vou fazer Você pode esperar que eu vou fazer Então assim Eu vou atrás até conseguir Eu vou buscando 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 Até conseguir Então eu acho que as meninas Elas tinham que ter essa determinação Sabe Esse foco Tipo assim Ah, eu tô com dificuldade? Tô Bom, mas todo mundo tem dificuldade no início Não é fácil Não, mas eu vou conseguir Eu vou atrás Eu vou investir Eu vou investir em um curso bom Eu vou investir em um bom material E eu vou atrás Ah, aqui não tem cliente? Então eu vou alugar um espaço lá na frente Sabe? Então é literalmente isso mesmo E ainda Hoje ainda presto assessoria Pra quem quer abrir esmalteria Eu seleciono o meio designer Pra trabalhar pras esmalterias Olha que bacana Que já veio Ou seja, a pessoa me procurou Porque ela viu O meu trabalho Eu apresentei a minha proposta O que seria Como eu iria treinar essas meninas Como eu iria capacitar essas meninas Pra ir trabalhar Na esmalteria dela E tá dando certo Parabéns Só isso que eu devo te falar Parabéns mesmo Eu levo a carinha que você chegou aqui Você acredita? Morrendo de medo E ao mesmo tempo Você morre de vontade De aprender Pra mim foi gratificante Que bom Fico muito feliz Parabéns pelo seu sucesso Eu fico aqui, né? Curtindo as fotos Compartilhando Oi Oi Tudo bem? Uai Eu assim Eu sempre fui manicure, né? Grazi Manicure muito nova Comecei Eu tinha Meus 17 anos Então assim Nunca pensei em mexer com unha de fibra Essas coisas não Nunca tinha passado pela minha cabeça Aí as minhas clientes Que começou Não, Daidiana E eu sempre Tem um pessoal aqui Aí Ah, eu quero fazer Eu mandava pra elas Aí Quando Sempre enviava pra elas Não, faz com fulano Que é bom Aí as E que dia que você vai começar a fazer você? Aí eu falei assim Eu? Não sei Não sei que Quando eu vou começar Esse trem Porque Eu nunca tinha interesse Aí Por que você não tinha interesse Em mexer com isso? O que você achava assim? Eu gostava da manicure Ser manicure Só Entendi Eu sempre fui apaixonada Com unha Aprendi É o que eu ganho a vida Né? É o O meu sustento Se hoje Tudo que eu tenho É Veio da unha E Ó, você fez o curso Em Goiânia Comigo de fibra Tem quanto tempo? Foi agora em novembro Dia 26 de novembro Mas você já fazia o online? Eu já fazia o online Eu foi Eu fui Eu comecei da primeira turma Entendi Mas O que me ajudou Demais A conta Igual eu tava te falando Eu tive muitos probleminhas Com Na mesa Entendi Minhas unhas Teve um dia Que eu fiz Da cliente Todinha Aí ela foi Pro médico Aí quando chegou Lá no médico Ela disse que foi Mexer no cabelo Do filho Aí o cabelo Do filho Ela é lisinha A unha Começou a soltar No meio do cabelo Do menino Aí esse dia Eu fiquei deprimida Esse dia eu chorei Horrores Eu não quero Mexer mais com isso Vou mexer com as minhas Unhas mesmo Não tem Não tem dificuldade Nenhuma Eu já faço É a primeira coisa Que a gente pensa, né? É Aí pra poder Aí eu falei assim Ai meu Deus E agora? Não vou mexer com esse trem mais Não quer Não tá afim Aí eu Aí você começou A dar o Aí Eu descobri Que eu colocava Água na minha unha Eu vi no vídeo No YouTube Você Eu falei assim Conversando com Deus Aí eu vi Porque falou que não podia Molhar as unhas Porque dava umidade Nas unhas E eu E eu Colocava água na unha Eu colocava creme Que eu tirava O título Antes de passar o O top coat Uhum Eu passava creme Aí eu falei assim Ahn Aí foi aquilo assim Eu falei O que essa mulher tá falando? Eu falei assim Olha, eu gostei dessa mulher Eu nem tinha Aí Aí eu fui assistindo seus vídeos Fui vendo Fui vendo No YouTube Eu não sabia nem quem que era Como assim Eu não tinha interesse Na área de fibra Nada De Aí você Falou do curso online Aí eu falei assim Eu vou fazer o curso dessa menina Aí eu fui E o que você achou Assim do curso online? Como é que foi? Assim Nossa, o curso online pra mim Me ajudou muito Em primeira mão Assim, sabe? Tirou muitas minhas dúvidas Coisas que eu Hoje Eu aprendi mais no curso online Do que No curso presencial Que eu tive O primeiro O que eu tive aqui Em Goiânia Com você Foi muito bom Eu falei assim Não, eu quero ir No de Goiânia Também Eu fiz as Triplo Coração Pra ir aqui também Mas eu falei assim Mas o online Ele tem me ajudado bastante Ele me ajuda O curso online tem muito conteúdo Que não tem no presencial Muito conteúdo Até algumas perguntas Que você fazia Lá no curso Aqui Eu já sabia Porque eu vi No curso online Entendeu? Eu explico Pra minhas clientes Como é que é Como que funciona Do que você tirou isso? Aí tem umas Que até brincam Fala assim Essa mulher sabe nada não Fala assim Sabe? Não pode mexer no celular Mas é muito legal E como é que tá Como é que tá Seu rendimento hoje? Conta pra gente O meu rendimento? Deixa eu ver Assim, graças Meu rendimento Ele melhorou bastante Até o financeiro, né? Graças a Deus Louvado seja a Deus Por isso Eu comprei um apartamento Esses dias No final do ano agora Gente, como é que você Não conta as vitórias Pra gente? Nossa Parabéns Então assim É o que tá me ajudando Bastante Eu moro aqui em Goiânia Sozinha Minha família é de Minas Então assim Eu saí de Minas Pra vir tentar a vida Aqui em Goiânia E assim Foi que foi Uma oportunidade Que me deu E a unha Que faz tudo isso Pra mim Eu visto Eu como Eu bebo Eu saio Que eu sou festeira Mas Tudo é da unha Tô muito feliz Parabéns mesmo Que bom Obrigada Parabéns O trabalho tá muito Muito legal E daqui pra frente É só melhorar, né? Agora você vai começar A descobrir As suas A sua forma, né? E quanto mais você fizer Melhor você vai ficar Melhor você vai ficar Você vai vendo que Ó Eu vou te falar Que tem unha minha De três anos atrás Que eu olho Eu vi passada Eu falo Meu Deus Que que é isso? Que um homem horroroso Isso Assim Só tem três anos atrás, né? E é exatamente isso Então Eu só tô com o que? Só seis meses de curso, né? Só seis meses mexer na área, né? Gente, seis meses É isso que eu falo Que essas meninas Às vezes elas têm três meses Cinco meses só E elas tão falando em desistir Elas tão desanimadas Elas querem parar Elas Mas é o que eu falei, né? Tem pessoas que querem Começar da forma certa Então já buscam Tipo Quero começar na área Então a primeira coisa Que eu vou fazer É buscar algo Que vai fazer Que eu tenha uma base, né? Um produto de boa qualidade Então Troquei todos os meus produtos Comprei produto bom Troquei minha cabine também Não foi fácil Tive que trabalhar Tipo assim Eu vou trabalhar Vou parar de fazer isso aqui Pra me comprar isso Exatamente Deixei de um aniversário Uma coisa Pra poder Deixei de comprar um sapato Ah, quer comprar? Não, não vou não Porque eu vou comprar minha cabine Exatamente Mas isso, Deide Isso é determinação Porque quando a gente Quer muito uma coisa A gente abre mão de outras Não tem como a gente Ter tudo ao mesmo tempo, né? E às vezes a pessoa fala assim Ah, mas eu não tenho Um dinheiro pra poder investir No curso Mas aí você olha Às vezes Você vai olhar o Instagram Da pessoa, né? Tá só sair Só isso Só aquilo E às vezes a pessoa Ela não tem coragem De abrir mão de alguma coisa Pra poder investir Na profissão dela Mas ela quer resultado Isso é verdade Então, assim, não adianta A gente abre mão de algumas coisas Eu abri mão de várias coisas Na minha vida Pra poder chegar onde eu tô hoje Empréstimos Nossa Como que eu fiz empréstimo? Cara Meu Deus Chegou uma erra Porque eu achei que meu marido Passem empatar Só que assim Só que foi muito engraçado Porque, assim Eu tinha Como a Mari tava falando Que o começo Antigamente as coisas Eram muito difícil, né? Então, assim Cada empréstimo Que meu marido fazia Pra eu poder fazer um curso Eu sempre falava com ele Assim Não, amor Essa pessoa aqui Não, amor Você não tem noção Essa pessoa aqui Ela é foda Eu vou fazer o curso Era assim Eu vou fazer o curso Com essa pessoa E, cara Não, aí eu vou acabar Todos os meus problemas Aí ele ficava assim Mô, mas você já fez Esse mesmo curso Eu falei Não, amor Mas essa pessoa aqui é foda Aí eu ia Fazer o curso Quando chegava lá E, assim Era longe Então ia eu Ele Pagava hospedagem Alimentação Quando chegava lá Que eu voltava Eu voltava frustrada Assim Acabada E eu ficava pensando Meu Deus Como é que eu vou fazer agora Que eu vou falar pra ele Ele vai me matar Ele vai me matar Aí quando chegava Pra trabalhar E os problemas continuavam É, amor Você não falou Que você ia lá Fazer o curso Com essa foda Que os problemas Iam acabar Eu falei Pois é, amor Mas é isso Você não vai fazer o curso Mais não Mas eu fiz o curso online Eu fiz o curso Aqui em Goiânia Os meus De 100% Vamos falar Que às vezes Uns 5% Ainda a gente tem Alguma coisinha aqui Outra ali Mas melhorou bastante Então, assim Eu sou uma pessoa Que eu louvo a Deus Por você Sua vida Sua família O seu conhecimento Eu sei que você ajuda Muita gente Com isso Eu sei que tem Muitas meninas Que precisam E que estão aqui Aqui nessa live Também Que precisam Nós precisamos De ajuda Igual uma cliente Minha Hoje foi engraçada Eu fiz uma unha Da cliente minha Que ficou linda Eu fiquei babando Na unha dela Eu babo Nas minhas coisas Eu sou Eu sou fã Nas minhas coisas Aí eu fiz a unha Dela E a unha dela Era ovalzinha Assim, ó Caidinha, né Aí eu fiz ela Isso Aí eu fiz ela Retinha E ela Já veio de uma Outra profissional E Eu fiz só Manutenção Nossa, a primeira Manutenção que eu fiz Ela falou assim Desde eu estou Amando as minhas Estou apaixonada Aí eu falei assim Ai, que bom Eu fico muito feliz Recebe bastante elogio Aí eu fiz um Fiz outro Aí eu falei assim Vamos fazer o negócio Vamos tirar esse produto Que você está Com ele na unha A gente vai fazer outro E E vamos Retirar E vamos fazer Todinho com o da vólia Da vólia Eu tenho os da vólia Da cússio Vamos fazer com os melhores Que ela já veio Com outro produto Que não é bom Aí eu tirei Aí eu tirei Fiz uma bonichinha Como a unha dela Era caidinha assim Ó Covadinha assim Aí eu fiz ela Mais retinha Ela foi Mandou uma mensagem Para mim Esse final de semana Domingo Dei Eu estou apaixonada Na minha unha Amo a minha unha Mas eu queria Minha unha de volta Caída Caída Meu Deus O que eu vou fazer Eu falei assim Gente, mas como A unha ainda ficou Tão bonita Por que ela quer Uma unha caída Assim Parece um biquinho De papagaia Assim Eu falei assim Até mandei uma mensagem No curso Gente, socorro Me ajuda Aí ela falou assim Segunda-feira Tem como você Arrumar minha unha Aí eu acho Que ela ficou Meio assim Que eu acho Que ela acabou Arrancando uma Só para vir aqui Para me olhar Aí eu falei assim Não, vem aqui Que eu arrumo Para você Arrumei até agora Hoje à tarde Aí eu tive que E como os produtos Da Vole Eles são mais clarinhos Mais delicados As cores dele Aí eu tive que Baixar ela um pouco Para agradar ela Ficou bonitinha E tudo Ela gosta da unha Bem pequenininha Depois eu vou te mandar A foto Aí eu tive que Uvar ela um pouco Porque ela acostumou Usar daquele jeito Aí ela falou assim Tá lindo Mas eu queria Não é assim que eu queria Ela pegou uma foto Antiga que eu tinha Feito uma manutenção Dela E pediu para mim Poder pôr daquele jeito Aí eu falei assim Ué, mas Totalmente diferente Ó, eu tenho Esses dois vezes aqui Ó Esses Saber Tipo, é muito Tipo Eu faço de tudo Para ficar retinha Essa daqui, ó Ela é muito caída Mas muito Mega E ó Ela começa a crescer Ela já cai Olha Já cai Olha Eu odeio Agora semana que vem Eu já venho lixando aqui Já venho acertando Já venho aqui Deus me livre Parece bico de bicho Eu peguei tanto Eu falei assim A cuinha Você quer uma unha cuinha Assim Mas eu acho que ela Acostumou Da antiga profissional Que eu fazia Aí eu falei assim Mas a Grazi Me ensina assim Todo mundo me ensinou A fazer assim E a minha ficou Bem retinha Ficou aquele delicado Sabe Nossa Ficou apaixonada Mas aí eu tive que Cair ela um pouquinho Aí ela ficou mais satisfeita Então assim Às vezes eu preferi Deixar ela um pouco satisfeita Com a unha dela Desse jeito Isso vai trabalhando também Porque isso Por exemplo Como ela tem a unha curta Ela não tem uma unha comprida Né? Ela não gosta Pequenininha, né? Então assim Não vai Não vai fazer tanta diferença Na durabilidade Na resistência Da unha dela Agora Se fosse uma unha comprida Teria que ser reta Uma estrutura reta Para não interferir na Não Mas parabéns pelo sucesso Parabéns pelo apartamento Ai que tremão Depois você tem que Tem que vir aqui na minha casa Pois é E no apartamento novo Não esquece Tchau, gente Beijo 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 Fica com Deus Tá, gente Ai que feliz Tchau Tchau Gente, então é isso aí, né? Olha, gente Que bacana Que legal Que tudo, né? Nossa, gente É muito legal Isso não tem preço Não tem preço Não tem preço É Tipo, é muito gratificante Você vê o resultado das alunas Muito, muito, muito gratificante, né? Muita gente tem É Restrição, né? Em passar o conhecimento Tem restrição Ai, eu não vou passar Porque ela vai virar minha concorrente Ai, ela vai dar curso Ou ela Ai, ela mora perto da minha casa Ela vai fazer um Gente, graças a Deus Eu não tenho Nunca tive Graças a Deus É assim É uma É uma dádiva mesmo, sabe? É Porque, por exemplo Ai, cabelo Por exemplo Tem a Mari, né? Que eu chamei ela aqui Agora Que inclusive ela ministra o curso também E É Não deixei de chamar ela aqui na live Por causa disso, né? Então É o que eu sempre falo, gente O instrutor O instrutor, né? O educador Ele tem que ter o dom Por quê? Se ele não Se ele não gostar do que ele faz Se ele não tiver esse pensamento aberto, né? Ele vai segurar conhecimento É E isso é muito complicado, né? Porque É A partir do momento que eu sou paga pra fazer uma coisa E eu seguro Ai, eu não vou passar o pulo do gato Eu já escutei alunas minhas Minhas, né? Dentro de curso Vindo de outros cursos Falando isso pra mim Graças, eu fiz curso com uma pessoa E ela falou pra mim Dentro de sala de aula Com todo mundo escutando Ela falou Olha, eu ensino tudo Menos o pulo do gato Então, assim, né? É complicado Então, eu tô ali justamente Pra poder passar o pulo do gato, né? E facilitar a vida das minhas alunas Então, assim Tudo que eu puder facilitar Mastigar Pra poder passar pras minhas alunas Eu passo Sabe? Só que eu quero também Que elas tenham dedicação Quero que elas tenham foco, né? E muitas acabam não tendo isso Elas fazem o curso Mas Não tem Acham que o curso é uma 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 mágica E não é O curso Ele é Ele é bom Mas ele precisa de foco Precisa de determinação Precisa da pessoa querer muito também Conquistar aquilo, né? Então, ó Beijo pra vocês Uma boa noite E é isso aí, tá? A palavra que eu tenho pra vocês é Não desanimem Não desanimem Não parem É Tirem a palavra De vocês, né? Tirem a palavra Da boca de vocês Desistir Não vou conseguir Tá? Porque palavras negativas Trazem coisas negativas também Então, tem que falar coisas Positivas, né? Pra que vocês realmente Consigam alcançar O que vocês tanto desejam, tá? E uma coisa Muito importante, gente Invistam em vocês Invistam em um bom curso Invistam em um bom produto Porque essas duas coisas Elas andam juntas Não adianta você ter um bom produto E não ter um bom curso Uma boa técnica Assim como não adianta você ter uma boa técnica Também não ter um bom produto Então, as duas coisas precisam andar juntas Tá bom? Então, beijo pra vocês, tá? Então, gente Beijo Tchau 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 Obrigado.